Mano, é o seguinte, tô no começo do vídeo pra avisar vocês aqui, como vocês sabem, fizemos aqui agora 4 dias atrás o sorteio ao vivo das facas, beleza? 31 facas. Cara, 28 facas foram entregues, cara. Muita gente, 100 gift cards também já foi enviado via e-mail, beleza? Se você foi ganhador, olha seu e-mail, olha seu spam que vai tá lá. Só que 3 pessoas ganharam a faca, não colocaram o trade URL ou não cumpriram, ou não entraram em contato pra atualizar em 2 horas e 48 horas que eu dei pro pessoal aí, beleza? E mano, é o seguinte, o que essas facas que sobrou vai ser sorteada pra vocês em 3 vídeos, beleza? As facas são, na verdade foram 4, foram essas facas, porque 2 eu troquei. Então cada vídeo, ó, hoje é dia 30, de dia 30 até o dia 10 vão sair 4 vídeos especiais, cada um com sorteio de uma faca. O vídeo de hoje é dessa linda faca cordame de 500 reais. E pra participar, cara, é basta você aí deixar um código, eu vou deixar um código escondido em uma parte do vídeo, é você comentar uma vez, beleza? Só pode uma vez você comentar esse código pra você tá podendo participar desse sorteio, beleza? Então assiste o vídeo completo, acha o código. Lembrando que esse vídeo, todo vídeo também, tem código do CSGonet escondido. Esse vídeo tem 3 códigos do CSGonet escondido pra vocês, beleza? Bem top, então bora lá pro vídeo, manos. É isso, CSGonet, código NFT, tá ativo, tá dando muito brinde. Fiz várias entregas agora há pouco, vou tá mostrando pra vocês. Pessoal, seguinte ó, acabei de mandar aqui ó, mais de 20 propósitos pessoal aqui, pessoal tá aceitando, deu 30 propósitos total. Pessoal tá aceitando, as entregas tão sendo feitas aí todo dia, beleza? Lembrando, CSGonet, código NFT, nada mudou os brindes aí. Tô um pouquinho mais away final de ano, né cara? Final de ano é complicado. Então a gente tá um pouquinho mais away, só que em breve aí, começo do ano, tamo voltando aí, ativo 100% com vocês. E mano, seguinte cara, ó, 9.35 aqui, cara, eu tenho aqui no inventário algumas skins, mano, que eu tinha tentado gravar um vídeo e tinha dado um bug aqui na câmera. Eu tinha ganhado essas 5 mil ali com 2 mil. Vamos fazer o seguinte então, mano, hoje no vídeo de hoje, vamos abrir Hipercanaife, cadê? Hipercanaife, cara, só Hipercanaife, bora lá. Lembrando, quem achar o código de 3 do Alinha, eu vou mostrar aí, lembrando que tem 3 a 5 escondido aí todo vídeo agora, beleza? E pra quem quiser saber, hum, deu ruim. Pra quem quer saber, ó, vem aqui, ó, G2A Promocode, coloca o código NFT aqui e o código aqui, você vai achar um código aqui, tipo assim, o código vai tá no vídeo com interrogação. É só você descobrir qual que é o número ou letra que tá na interrogação pra você tá ganhando, beleza? Mano, bem simples, bem fácil, bem rápido. Os 3 primeiros que pegar, ou os 5 primeiros, dependendo do vídeo, vai tá ganhando. Esse vídeo tem o sorteio da faca pra vocês. Então, boa sorte aí também pra quem for ganhar a faca, beleza? Insano demais. As lives voltam em breve, eu vou fazer live de Mi 4 e de CS. Mais de Mi 4 do que de CS, porque eu tô meio que dando um tempo de CS. CS é bastante estressante, eu comprei um monitor novo, comprei um 360 Hz faz um tempo aí, e eu nem experimentei praticamente no CS, porque CS tá bem estressante ultimamente, muito hack, cara. E realmente jogar contra hack é estressante, cara. Mano do céu, tá dando ruim. Tá dando ruim, hein? Vamos ver aí. Tá dando ruim por enquanto. Vamos ver... Continua dando ruim. Nada interessante. Bora lá, mais 4. Mais uma, né? Mais uma, bora lá. Ruim demais. Nem uma boa por enquanto. A gente consegue abrir mais umas 4 ali. Cara do céu, foi muito ruim. Se eu não me engano, foi 4 ou 5 horrível até agora. Estamos só tomando prejuízo. Hipercanaife do céu. Bora lá, mano. Dá uma M9 pra gente aí. A gente tem que tirar uma M9, uma carambite, alguma coisa pra dar uma recuperada. Meu Deus do céu, IPK Knife. Nossa, essa caixa faliu a gente. Vamos ver aí. Essa caixinha tá ruim hoje, hein, mano? E aí, o que que vem? Dia 30, né, pessoal? Amanhã ano novo já. Gold Sport. Não, cara. Tá muito ruim essa caixa, mano. Que isso, mano? Aí já fica de aviso pra vocês não abrem essa caixa. Tem outras caixas muito melhores no site, tá vendo? Aí já fica de aviso. Já testei pra vocês não abrirem. Que é essa caixa aqui. Meu Deus, cara. Agora, pessoal, eu comecei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu comecei com 2.500 coins. Tava gravando. Deu ruim na gravação. Não gravou. Não tava gravando o meu OBS. E eu fiz esse contrato aqui de 1.200, ó. Pra 5.000, que foi o que eu tinha aqui, ó. Tá vendo? Então, tipo... Cara do céu. Agora a gente tá se ferrando nessa caixinha aqui. Provavelmente não foi minha melhor desescolha abrir essa caixinha. Não foi. Mas como as outras caixas de faca tão fora do ar, eu queria abrir ela. A gente perdeu 90% do nosso saldo aqui nessa caixa. Foi horrível. Mas eu sempre aviso. Pra quem me acompanha aí desde o começo, tá ligado? Que eu sempre falo pra nunca abrir e percar a knife. Só que eu sempre teimo abrindo ela. A gente perdeu... Cara, 5.000 virou 1.500. Perdemos 3.500 coins. Cara, foi duro. Foi duro. Foi duro, mas ainda dá tempo de recuperar, cara. Vamos tentar a caixa do saldo aqui? Nada está perdido, velho. Enquanto você ainda tem saldo. Vamos ver. Foi duro aqui, mano. Foi duro. Opa, opa. Tá, temos 4.500. Vai, 500. Opa. Beleza, beleza. 740. Profit. E... Tá, beleza. Temos 117. 117 a gente vai abrir a caixinha da Unhaupe e torcer pra vir 1. É modo rápido? Não veio. Modo rápido? Cara, eu vou arriscar tudo nessa caixa, pessoal. Eu vou arriscar tudo nessa caixa pra ver se a gente recupera, hein? Lembrando, pessoal, o código escondido do sorteio da faca nesse vídeo aqui. Vamos ver quem vai ser o primeiro a achar. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Vem 1. Olha lá, foi só colocar em tela cheia que vem 1. Beleza. Ó, ainda temos saldo pra vir mais 1. Se vir mais 1, mano, a gente dá uma salvada boa. Só que essa daí já... Veio mais 1. Cara, essa caixa, mano. Cara, se você tem aquele dinheiro sobrando e você quer arriscar, mano, arrisca nessa caixa, velho. Mano, essa caixa aqui, velho, pode ser que você não ganha nada? Pode ser, cara. A chance é grande, porque é 99% de chance de não vir nada. Mas, cara, aquele 0,5%, aquele 1% ali, cara, de vir, mano, se vir, cara, compensa muito o risco, cara, tá ligado? Nem que você abra uma. Compensa muito o risco. É aquilo. Independente de quanto você depositar e tentar aqui, só o brinde aí do código NFT já se paga, já te paga esse prejuizinho se você não tiver tido sorte, beleza? Mano, estamos saindo daqui com 3.400, cara. Tá ruim? Tá ruim. Começamos com 5.000. Só que, mano, pro nível que a gente começou, a gente podia ter saído muito pior. A gente deu um azar do caramba ali. Mas foi por causa... Não abram o hipercanife, tem outras caixas melhores. Esperem a caixa de faca. Mas vamos fazer o seguinte, contratinho pra finalizar aqui. Boa sorte a todos no sorteio da faca, pra quem vai achar o código aí. Lembrando, vai ter mais 3 vídeos aí, cada vídeo com uma faca. Além desse, são 4 facas ao todo aí pra vocês. Então, é isso, manos. Bora lá, bora pra cima. Feliz ano novo pra todo mundo. E bora pro contrato. E veio pra gente um... Uma faca de 2.000 coins. Prejuizaço. Mas, vai. Vamos ficar com ela. Vou tirar essa faca aqui. É nóis então, guys. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Mas, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. E aí E aí E aí Obrigado.